O sacerdote Eli. Contraste entre seus filhos e Samuel. Eli foi o sumo sacerdote e juiz que ministrou o tabernáculo da cidade de Siló, o centro religioso da nação naquele período. Ele era descendente direto de Arão, através de Itamar, e atuou como líder de Israel por 40 anos. Em seus dias, Israel enfrentava uma degradação moral muito grande, como resultado de o povo ter se deixado seduzir pelas práticas pagãs dos cananeus, mas também pela falta de uma liderança firme, como a de Moisés e Josué. Esse é o cenário em que encontramos a desastrosa história de Eli e sua família. O sacerdote Eli tinha dois filhos, Rófine e Phineas. Sendo Eli o sumo sacerdote, seus filhos serviam como sacerdotes no tabernáculo. E já que Eli estava em idade avançada, seus filhos tinham cada vez mais responsabilidades. Mas isso, infelizmente, facilitou para eles cometerem muitas atrocidades, chegando ao ponto da Bíblia os identificar como filhos de Belial, uma maneira hebraica de fazer referência aos homens ímpios e sem valor. Mas o que eles faziam, afinal? Insatisfeitos com as porções dos sacrifícios que recebiam, os filhos de Eli pegavam das ofertas o quanto quisessem, ignorando a lei que exigia que a gordura do animal fosse completamente queimada diante do Senhor. Como se isso não fosse o bastante, também se deitavam com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, um tipo de prostituição comum entre os vizinhos cananeus de Israel. É possível que a prostituição cultural dos cananeus tenha influenciado os israelitas, mas como pode os líderes, aqueles que deveriam guiar o povo, se deixar levar por práticas totalmente proibidas pelo Senhor? A essa altura, a má fama dos dois sacerdotes já havia se espalhado por Israel. Eli tentou repreendê-los, mas não obteve sucesso algum, pois Deus já havia decidido destruí-los. Embora temesse ao Senhor, Eli não conseguiu impor sua autoridade sobre seus filhos. Sua repreensão branda e tardia trouxe julgamento à sua casa. Ele se esqueceu que não era mais um pai lidando com os erros dos filhos. Era um sumo sacerdote, ignorando as falhas dos sacerdotes sob sua responsabilidade. Um homem trouxe uma mensagem do Senhor a Eli, dizendo que ele havia honrado mais seus filhos do que a Deus, permitindo os pecados. Por isso, seu braço seria cortado, o que significa que perderia o poder que tinha. E os descendentes de Eli, a casa de Itamar, perderiam seus direitos para a casa de Eleazar. A falta de zelo dos filhos de Eli e a imoralidade crescente em Israel trouxe consequências gravíssimas. Em primeiro lugar, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus e deveria permanecer no Santo dos Santos, foi usada como amuleto. Quando Rófine e Finéas entraram naquele lugar de forma ilegal e a levaram para a guerra contra os filisteus. O resultado disso, ela foi tomada pelos inimigos. Em segundo lugar, Rófine e Finéas, que escolheram desonrar tanto ao Pai Terreno quanto ao Pai Celestial, morreram nessa mesma guerra. E Eli, ao receber a trágica notícia de seus filhos, também morreu. O sacerdócio foi profanado e o final dessa família, apesar de triste, relembra o zelo necessário para aqueles que foram convocados por Deus. Mas muito antes da história dessa família chegar ao fim, o Senhor já estava se movendo e preparando alguém que o substituiria. Deus foi bondoso e permitiu que Eli fizesse parte da formação de um grande homem da história de Israel, Samuel, o primeiro grande profeta depois de Moisés. Samuel era filho de Ana e Eucana, mas um detalhe pouco falado é o fato de Eucana ser levita, descendente da família de Coate, habitante de Efraim. Sendo assim, era efraimita por nascimento, mas levita por origem. Samuel foi entregue aos cuidados do sacerdote Eli como cumprimento do voto que sua mãe fizera no dia que orou por um filho. Mas é certo afirmar que Eli fez parte do treinamento de Samuel? Com certeza. No início, Samuel auxiliava na abertura das portas pela manhã. E estudiosos afirmam que ele provavelmente também auxiliava na limpeza dos móveis e do chão. A Bíblia ainda diz que Samuel vestia uma túnica de linho, uma roupa usada pelos sacerdotes, o que comprova que Eli já o via como um futuro sacerdote, o treinando para isso. A era dos juízes foi um período de atividade profética extremamente limitada e o Senhor falava muito raramente. Mas isso mudou com a chegada de Samuel. Certa noite, quando o candelabro ainda não havia se apagado, o Senhor chamou Samuel pelo nome. Segundo Joséfo, ele deveria ter por volta de 12 anos quando isso aconteceu. E sua inexperiência diante da voz do Senhor o fez pensar que estava escutando a voz de Eli. Mas o fato de Samuel ter ido falar com Eli tantas vezes naquela noite demonstra sua disciplina e obediência ao líder. Coisas que agradam ao Senhor. Foi Eli o responsável por orientar Samuel sobre como responder aquela voz majestosa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel logo foi reconhecido como profeta e porta-voz do Senhor por todo Israel. Além de profeta, Samuel também foi o último juiz e alguém importante na transição para a monarquia, ungindo os dois primeiros reis da nação. A Bíblia não diz que Samuel tenha se tornado sumo sacerdote depois da morte de Eli. E a verdade é que ele não era elegível para isso, por não ser um descendente direto de Arão. Mas foi um importante líder por muitos anos. Quem poderia imaginar que Deus chamaria um menino para uma obra tão séria? Deus não precisa de muitos. Precisa de apenas um que responda prontamente e o sirva com zelo, amor e dedicação diante de uma sociedade corrompida. Ele encontrará isso em nós? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!